Pô, cê tem noção que cê foi muito ANCAP agora? Não, foi, mas tipo, eu não sou a favor do fim do estado também, né, ô porra? Tipo, tem um negócio que os ANCAPs... Cara, mas ANCAP não defende isso, ANCAP ele... Defende, defende isso mesmo, é o PNA. Quando a partir do momento que você fere o PNA de uma pessoa, você não tem mais direito a se defender utilizando dos métodos financeiros que você possui. É, mas isso faz sentido, mas aí o ANCAP perde esse argumento, porque não existe estado pra garantir o direito. Então, mas existem outras pessoas, e as outras pessoas garantem esses direitos porque... Isso não é a mesma coisa que estado, no final das contas? Não, porque o estado... Porque o estado é a composição do conjunto das pessoas, o conjunto social que transforma o estado. Não, o estado é uma composição, o estado é uma composição de pouca... O PNA, no caso, seria o mesmo princípio de, sei lá, um socialismo, que seria tipo uma consciência geral do negócio. A consciência geral é o princípio de PNA, que é uma espécie de lei. A partir do momento que uma pessoa fere PNA, ela se torna uma não pessoa indigna dos direitos. Mas isso faz sentido. Pelo menos... Então, agora o que eles falam, aplicável não é. Não tem como aplicar, tipo, lei sem compor o estado. Não tem como você garantir o direito de propriedade, se é o estado que garante a propriedade. Então, mas como é que você... Como é que o estado garante uma propriedade livre para um cidadão, se ele também garante o direito que ele tem de tirar essa propriedade? Eu digo que liberdade realmente existe a partir do momento que é o estado que está dando a sua liberdade, mas também é o estado que pode tirar a liberdade de você a hora que... Mas ele pode tirar a liberdade de você. Ele pode, é o estado, ele tem poder. É, 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 é o Leviathan. Então, exato. Mas é o mal necessário. Não tem como... Exatamente. O estado, ele precisa ser mantido mais mínimo, pelo menos longe da economia. O estado, ele tem que prover três coisas para o estado. Saúde, segurança e educação. Só isso? Só isso. Segurança e educação. Só isso. Não é mais direito do estado dar mais nada. E educação não? Educação, eu falei educação. Ah, não, é de explodção, é segurança e saúde. Ô, caminhou, caminhou, caminhou. E essas... Não, e lembrando uma coisa. Que o estado ainda tem que permitir a criação de métodos privados de saúde, segurança e educação. Sempre no final da sua frase você é cortado. O salvo no estado ainda tem que permitir... Tem que arrumar teu microfone aí por acessibilidade ao caminho. Ele tá cortando todas as frases no final. E que exista... Que o cidadão possa escolher entre os métodos estatais de saúde, segurança e educação. Ou métodos privados de saúde, segurança e educação. Geralmente os métodos privados, por causa de uma certa competição natural, vão acabar dando... Vão acabar dando um serviço melhor. Isso é bem negado. Mais um estado. O que é que é que é que é o objetivo do CSP? O que é o CSP? O que é o CSP? O CSP? Não, tem que falar de CSP. O que é? Bora... Bora pegar uma competição do CSP. O melhor... A melhor coisa pra você saber que o CSP é o CSP. O que é o CSP? O CSP? O CSP? O CSP? A gente não tem Rank pra jogar CSP, né? O teu Rank é tipo muito acima do meu. E eu não tenho Rank. Vamos jogar CSP? Não, não. O que é o CSP? O CSP? Ok, você tá certo. O que é que é que precisa de ajuda. Vai ser um problema. Não, não. O CSP... O CSP? O CSP? Não, não. Não, claro que não. Mas ninguém nunca precisou construir um muro para deixar as pessoas dentro da... Ok, eu tenho que ir para o CSP. Então, o que a maca? A gente tem um outro ano que eu conheço. A gente tem um local que está em Tizen. O que é que você está no Tizen? Luz em Shack? A gente tem um local que está em Tizen. do mercado mas é que isso faz sentido mesmo que eu preciso fazer sentido a pessoa agora momento que agora quem vai garantir o direito e dizer que um conjunto de pessoas pode garantir direito porque pode eu não sei isso aqui pode ser pior do que o que garanta esse direito no caso é você acha que todo mundo vai ter que todo mundo seguir essa noção de penha então seria o capitalismo do anarco capitalismo cara mas é a mesma coisa que dizer que se o estado não tivesse corrupção ele seria perfeito você não acha exatamente porque o estado é composto de pessoas que são imperfeitas pois é e eles acham que não vai existir pessoa imperfeita não não cabe eles acham que não vai existir corrupção eles acham que não vai ter empresa filha da puta que vai foder com a população não não vai eu já vou explicar que você acha que é mesmo que que eu livre iniciativa vai dar um jeito cara pensa o seguinte assim deixa eu explicar uma coisa quando você coloca uma quando você coloca uma competição total livre desregulada do governo entre uma empresa de refrigerantes sempre vai vencer o que tem o produto melhor ou que contratar o maior número camilhado no mundo camilo isso tem um negócio de defesa estatal vou falar com o negócio de forma não tô falando de prática e eu tô falando aqui também que contratar mercenário é uma coisa que foi legítima e se ele contratou o mercenário foi o serviço deles foi legítimo isso então é uma é engraçado isso porque mas camil existem duas empresas no mundo que fazem processadores que é md e intel porque são os melhores processadores não porque se dependesse se não tivesse estado a intel já tinha comprado md faz anos já então exato porque em algum momento essas empresas já foram as melhores no que elas ofereciam na verdade não existiria md se não fosse o estado porque a intel ela processou já lá em 1970 você tem ideia então só que o que protege em tel também porque alguma coisa precisa proteger em tel e não é o próprio poder dela porque se tem o próprio poder dela protegendo aí a gente tem um trust e a empresa tem que ser investigado mas me diz uma coisa é é no não cap quem que vai defender o os direitos autorais das coisas então não existem direitos naturais das autorais autorais direito não existe direito autoral também porque tu não existe propriedade intelectual para uma casa então tipo quebra boa parte do nosso capitalismo atual você tá ligado né meu eu não sou um cap então bagulho é ir lá e copiar todo mundo mesmo porque não existe propriedade intelectual você pode criar o que que você quiser propriedade da sua comunidade nossa meu sonho é um cap não é nem um ano também cara isso não é próximo ao comunismo isso é por isso que tem anarquismo no final não tem anarquismo porque eles acham que o comunismo é basicamente a junção de todas as bases para transformar o comunismo o comunismo e o anarco capitalismo eles têm uma eles têm a distinção deles em um ponto relação ali comunismo você não pode realmente ser livre isso foi marx que disse isso está muito bem documentado tipo tudo ia ser parte da ditadura do proletariado tudo fora disso ia ser crime e contra o estado ainda mas você ia ser realmente livre livre não cá também sim você seria se você foi um pobre fudido você não tem a liberdade que eu tinha falado aquela hora lá não isso é verdade se você for um pobre fudido para mim alguém vai te comprar e você acha que você não vai ser um pobre fudido não cá tem mano então exatamente esse que é o problema do esse que é o problema não e os caras falar vai acabar com empresas empresas vão vai ver ter para ser uma grande esse que é o grande problema da liberdade a liberdade de mais sempre vai te fazer mal você não precisa de liberdade na maioria das vezes é um negócio que vai fazer mal para você e para a sociedade liberdade eu acho que liberdade econômica de indivíduo daí é diferente daí o indivíduo eu acho que é aquele negócio liberalismo você tem o direito a liberdade não é qualquer coisa assim eu não posso dizer que eu quiser entendeu é exatamente que nem aquele ditado liberdade não é é é então eu já não conheço o PNA é tipo é a única moral que rege uma capistão no caso a partir do momento que você um grupo de pessoa é em o PNA de alguém você se torna uma não pessoa indigna dos direitos que você tem uma coisa é exato daí tem uma coisa até que eu não sabe o que eu falo o que que me impede assim comprar uma bomba é tipo exatamente você vai ferir o PNA de uma pessoa mas o cara mas eu ainda acho que está lá não assim algumas coisas as coisas as coisas as únicas coisas que fazem sentido no ano no anarco capitalismo são são algumas ideologias liberais tipo o direito de você poder comprar vender o que quiser e o direito de você poder criar o que você quer sem sofrer influência do estado tem regulamento e tem outra coisa também que eu vi um post no teu face o azul que aquilo me deixou pra você que era aquele negócio do CEDEX aquele negócio do CEDEX ele é muito fácil de explicar é mesmo porque que é o CEDEX que eu não tenho que tipo tem todos os métodos de envio público daí o método de envio de uma empresa privada que é o mais caro claro que é o mais caro é o mais demorado não é o único porra mano tem umas 20 aqui no Paraná meu abre ali a pichal lá e pega qualquer coisa pra você ver todas reguladas pelo estado ah pelo amor de Deus tem que regular mesmo não existe nenhum serviço de postagem no Brasil que não é regulado pelo estado isso tem que mudar imediatamente ao menos que vocês gostem que a encomenda de vocês fique preso em Curitiba por três meses mas isso é culpa da Receita Federal cara mas isso é culpa da Receita Federal porra então porque é regulado pelo estado se não fosse mas como é que você vai cobrar imposto das coisas que estão vindo de fora não precisa cobrar imposto do que vem de fora essa que é a questão claro que precisa claro que não por que que você volta como é que você vai manter o estado se todo mundo começar só importar meu para que eu não ter o estado ah você tá querendo ser um capitão e beleza não mas uma pergunta que eu te digo o estado não utiliza desses meios principalmente o estado brasileiro corrupto para tomar vantagem assim claro que utiliza então provisando que isso é certo mas também não precisa desvirtuar também por causa disso não tô falando não desvirtuar porque uma coisa não se torna errada por causa de outra sim tá e o primeiro é esse do correio imposto de renda e o segundo é o imposto de renda apesar que imposto de renda cara imposto de renda é cruel velho é eu sei que é cruel mas ele não cobra pessoa rica de verdade você olha essa bela lá você vê isso eu sei que esse negócio é cruel mas cara eu não sei eu tenho opinião cara quem mantém o estado brasileiro é a classe média exato o rico não coopera com o estado não sei por que eles ficam reclamando outro ai quem foi que empurrou meus ouvintes para os autentítulos isso acontece automaticamente outra coisa que eu acho que tem que acontecer é o imposto sair das operações econômicas e ir para a renda é aquele negócio que eu falo para todo mundo vamos supor que a gente tem um ensino precarizado que é o que acontece em muitas regiões do Brasil a gente tem um ensino público é como é que é o ensino menor camille olha olha o como ele fica pera ai que eu to sob o tiro de um vietcong nojenta mas eu acho que tem que ser regularizado ainda viu mas o que o estado regulariza dessas desses serviços de postagem mas que porra é esta ele requer que a encomenda fique todo esse tempo para que ela possa ser analisada e regularizada não isso é quando você compra da china agora dentro do país no país eles não passam pelos correntes é de dentro do país é porque realmente o negócio funciona por empresas privadas que ainda recebem um pouco de regulação por isso que elas são práticas mas o que regularizam delas isso que é incognita ninguém sabe porque que precisa se regularizar ninguém sabe mas o que regularizam não porquê mas o que tipo por exemplo a anatel regulariza por exemplo que em nossa internet ela foi entregue pelo menos 80% entendeu então se eu comprar uma 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 caneta num king ou uma ou se existe um mandal ou um negócio ainda vai sofrer influência e um monte de coisa sei não hein eu acho que sei muito bem porque o pessoal é muito contra regularização hoje em dia mas ninguém sabe o que está regularizando e um outro por exemplo aquela mulher que ficou puta lá porque não deixaram beber os queijos lá é a vela lá no rock por exemplo e quando e quando regularizam a gasolina não não mas esse negócio também não vale a pena sim o que regularizar os combustíveis é o pior que existe é o pior que existe porque isso vai aumentar o preço do puto tu pede sei lá tipo uma caneta pra amapá o negócio vai chegar mais caro o brasil ele tá sendo protecionista com o petróleo mas tá jogando no nosso rabo isso daí diz que eu achei engraçado exatamente por isso que a petrobrás tem que ser privatizada mais óbvio privatizada não mas eu acho que deveria liberar de duas tem duas coisas que deveriam ser feitas e as duas uma ia quebrar a petrobrás a primeira é privatizar a petrobrás a segunda é liberar livre concorrente e isso ia quebrar isso ia quebrar a petrobrás porque ela não tem equipamento pra concorrer com uma multinacional não existe ela não tem essa capacidade viu mas anos 90 era tudo liberado que filho da puta por isso que eu a gasolina dos anos 90 era sei lá tipo 1,92 reais era caro não era barato né daí eu acho que era por outra coisa e me diz em qual época que tinha mais gasolina adulterada era no Tô Vento ou agora? agora tem mais gasolina adulterada o detalhe é que o Brasil ele pega a gasolina daqui e vende pros Estados Unidos onde tem refinarias avançadas que refinam a gasolina ou pra qualquer outro lugar da América do Sul e aí e aí o que é que a gente vai ter o Brasil é uma bosta eu pensava que era o Brasil é uma piada combustível no Brasil é a pior coisa que existe eu sei essas coisas que não querem ter um carro e aí tem umas coisas que não podem ser privatizadas de jeito nenhum tipo o saúde não vai privatizar saúde é que no momento que você aceita uma estatal você também aceita a carga de imposto com as suas costas é fato isso se você quer que uma estatal exista você já aceita que você vai pagar um pouquinho mais do imposto pra manter aquela estatal melhor já ir aceitando é e tem um outro detalhe muito interessante nisso aí que a estatal ela não pode ser regulada tipo o governo regula a estatal mas ele não pode regular a regulagem então só Deus sabe que tipo de gente que entra lá e pega cargo e faz sei lá o que ah mas o pessoal fica tipo falando ah porque da Anatel por exemplo ninguém vai ler a regulamentação da Anatel eu só sempre fico falando mal da Anatel é assim o que a Anatel faz e tipo sabe porque que não chega fibrótica rápido nos lugares aqui no Brasil porque tem uma porra do negócio de da natureza lá ambiental que não permite que você encha de cabo os postes porque isso é poluição visual ah sim tem isso é uma regulamentação do estado isso tem um outro tem um outro detalhe da Anatel assim que eu fiquei sabendo não tenho certeza disso que é a cabida de emprego lá que tipo ah não isso eles jogam muita gente pra ficar lá tipo encargo comissionado mesmo aquelas no gentice mesmo sabe o que eles tão falando aí de capitalismo e estado que Deus que bosta de conversa vamos jogar Minecraft é vamos jogar comp lá né que massa falar de comp né Neskaw e aí comprou Ryzen né Neskaw eu nem fui lá fiquei dormindo velho nossa Deus caralho o que você faz da sua vida velho eu vou levar cinquentão vou levar cinquentão que tá na minha carteira lá ó eu quero um Ryzen sim vai que você conseguia do jeito que você é arrombado